Olá! Eu sou o Julio Neto. Sejam bem-vindos para mais um episódio de LOS CINCO! E o rolou. Um episódio especial. Porque hoje o episódio é de LEGOS. Mim, quanto tempo ele aguenta ficar abraçado. O que foi? Cê queria falar, agora tudo se encaixa. E realmente se encaixa porque nós viemos aqui para a terra do Lego gravar esse Lois 5. Aonde? Aqui. Essa é a terra. Essa é a terra do Lego. Nós vamos começar por esse lugar que é recente, não é antigo, é novo, que é a Lego House. Quem vier aqui para Billund, que é a cidade do Lego, pode vir aqui na Lego House. Então eles vão abrir a casa para a gente e nós vamos descobrir o que tem nesse lugar. Vamos também nesse episódio até a Legoland, que está fechada, mas eles vão abrir só para a gente. Vocês têm noção disso? Eles vão abrir a Legoland inteira para a gente visitar. E também vamos comer no restaurante da Lego, que parece que é uma experiência também única. Então, Lego House. Dá um close. Vamos embora. Olha, crianças só podem jogar o lixo de mãos dadas. Ah, é? Ah, é. E aqui já temos o primeiro Lego. Mas o que é isso vermelho em cima dele? Ele está segurando um tijolo de Lego com a tromba. Você deveria saber mais sobre isso, sobre segurar as coisas com a tromba. Olha aqui, moleque. Até a planta de Lego aqui? Pior que é sério. Você falou, achei que fosse sacanagem. É, a planta é Lego, pô. Isso aqui já é mais maior do que a pequena sereia. Olá. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Então, você é o responsável por nos mostrar? Sim. Hoje eu sou o Jorgida. Meu nome é Linea. Então, Lego House é construída para mostrar para o real fãs o que o Lego break pode fazer. Por exemplo, Legoland, como vocês sabem, é um lugar de amizade. É um lugar de amizade, mas aqui nós vamos mais profundamente para a amizade e isso é o que o break pode fazer. Porque tem muitas possibilidades. Vamos subir e ter as duas em torno. Absolutamente, sim. Vamos subir. A árvore é de Lego. Moleque, olha o detalhe. Olha o detalhe. Essa plantinha é o detalhe. Pelo visto, a árvore é gigantesca. Mais ainda no universo Lego, né? Porque isso aqui é um pinheiro. Então... É uma das maiores construções de Lego do mundo, essa árvore. E ela falou que tem uma criança de 13 anos ali dentro, não foi isso? Isso. Isso. Aqui dentro dessa árvore tem uma criança. Que tá construindo de dentro pra fora. Tem mais peças de Lego nessa árvore do que a população da Dinamarca. 6.3 milhões de peças de Lego compondo essa árvore inteira. E ela ainda não tá finalizada lá, porque ela termina numa obra. O Jobson Pedreiro tá lá, ó. Mentira, ele morreu. Então, aqui você constrói o seu carro e aí você tem duas opções. Ou você faz um carro pra conseguir atravessar o buraco, ou pra disputar corrida na outra pista. Muito maneiro, a gente vai ter que construir um carro cada um, tá? Eu nunca fiz um carro na minha vida. Mas agora você vai. Estamos agora na parte adulta da Lego House, que é como se fosse um museu mesmo, né? A história do Lego. E aqui tem a logo do Lego feito por mini pecinhas, que por sinal não são bricks. São outros tipos de pecinhas aqui. Tem até cabelo. Cabelo. Linda homenagem. Obrigado pela homenagem. Eles fizeram pensando no Vitor. Fala, amigo. Não, eu tô preocupado que, assim, aparentemente os fantasmas estão perseguindo a gente. Por quê? Ok. Olha, se isso não for motivo pra ficar preocupado... Meu Deus. É, a situação tá cada vez mais difícil. Mas a gente vai chegar até o final vivo, como eu prometi. Esse é o começo da empresa? Sim. O founder? Mr. Lego. Olekir Kristiansen. Ele era um carpenter. Uhum. Então, quando o Lego começou, eles eram uma empresa de brinquedo, mas ainda não tinham desenvolvido o lance dos bricks, né? Dos coisas... Então, eram brinquedos mesmo. E de madeira. Aqui você vê que os brinquedos já estavam, ó, evoluindo bem aqui, ó. Em 1958, começam a aparecer os bricks de Lego. E já deixam de ser de madeira, né? Sim. Agora, curiosamente, em 1958 foi quando o cara morreu. E quando o Pelé ganhou a Copa. Que foi na Suécia. Que é aqui pertinho. Do lado... Que sotaque fez... Pertinho. Pertinho. Ou seja, nós temos realmente uma história toda entrelaçada aí. Em 73, já tava aqui, ó, construindo até a escolinha. De boneca amissudo. E em 78, esse aqui é um dos mais clássicos e mais... mais famosos sets de Lego da história. É esse Castelinho Amarelo. Ele explodiu no mundo inteiro, cara. Isso aí... Explodiu? Olha como é que ele tá aí. Esse é o famoso, né? O famoso Yellow Castle. O que significa Lego? Play well. Então, o L-E significa... Play. E o D-O significa Scott Well. Então, play well. Play well. É... Por que que os bonecos parecem Roblox desse aqui? Porque eles se inspiraram. O Roblox inspirou? Não, eles se inspiraram no Roblox. Ah, tá bom. Sério? Pô, acreditei, cara. Agora a gente vai papar. Só que a gente vai no restaurante, que é o mini-chefe. Porque aparentemente a gente vai ter que construir a nossa própria comida com o Lego. Scanear numa máquina. Uma máquina? E aí a máquina vai dar pra gente a comida num jeito especial. Que vai ser entregue pelo Roberto e pela Roberta, que estão ali. Ó, vem comigo. Vamos ver lá dentro como é que funciona. A comida vem servida num cubo de Lego, mano. Eu tô animado. Não pega spoiler. Nós não sabemos onde vem servida a comida. É, é tudo um grande mistério. Será que não é um cubo de Lego? Ah, se for isso vai ser muito massa. Massa. Sim. E aqui nós temos os pequenos minifigures, como você pode saber. Você conhece os pequenos minifigures? Sim. Alguns Lego? Sim. Sim. Eles estão cozinhando toda a nossa comida para nós lá dentro da nossa cozinha. Ok, então ela tá dizendo que esses bonequinhos estão fazendo a nossa comida lá dentro da cozinha. Isso é incrível. E, na verdade, eles não entendem qualquer língua humana no mundo. Ok. Eles só entendem língua de Lego. Ok. Então, hoje, nós temos que nos comunicar com a única coisa que eles entendem, o Lego. Eu preciso ler o que que tem. O meu tá enginal marquês. Então, vamo lá. Eu mantenho o meu. Já? Você é muito apressadinha. Já? Desmontou tudo, olha lá. Samanta é aquela criança que pula de série. Isso. Ah, porque eu tô com fome. Pô, tem uma opção vegana em cada cor, né? Sim. Pô, que legal, hein. Só pode escolher cinco ou podem ser seis peças? Não, acho que são só. Acho que é uma de cada. Cinco é o mínimo, né? São quatro. Pô, mas eu quero cinco. Aqui, ó. Que cinco, Samanta. Quatro. Porque eu quero mais coisas, ué. Mas são quatro. Ai, que p***a. Eu vou no salmão. Isso aqui é um salmão. Does it have to be one of each color? Yes. Esse é o meu pedido. Eu quero, eu não sei se eu quero o loco pasta, ou se eu quero o purê de batata. O que 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 eu quero? Loco pasta. Ah, não. Quero o purê de batata. Eu escolhi o contrário, independente do que ele escolhesse. Se eu não quer salada... Olha, 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 olha. Oh. Apareceu o meu pedido ali, mano. E na ordem que você botou, né? Apareceu o meu pedido na ordem que eu botei, e os pedidinhos ali aparecendo. Maneiríssimo. Um pedido feito. Sugou. Olha ali o meu pedido. Cara, isso é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Pedido de Samantola. Animação. Aí duvido que vai reconhecer o meu. Tchim, tchim. Tá certinho, Samanta? Sim. Sabe por que vai ser difícil de reconhecer o meu? Aqui, ó, tem duas. Olha só. São iguais, só muda essa parte daqui. Então, se eu tampar aqui, eu quero ver como é que ele vai se virar. Cara, você tá... O Bruno está tentando quebrar o sistema. Não, sabe o que ele quer fazer? Ele quer quebrar uma peça. Quebrar não, pregar uma peça. É. O Bruno tentou prejudicar o sistema. Vamos ver. Vamos ver, hein. Era isso? Como é que ele sabe? Tá, eu não faço a mínima ideia de como que ele acertou. Mas por que, Bruno? Você falou que essa peça é igual a qual peça? Cadê as peças? Olha só. Elas são completamente diferentes. Eu não sei se elas ficam assim. Bruno, elas são completamente diferentes. E aí? Elas continuam completamente diferentes. É um quadradinho. Se você olhar por cima é por baixo, filho. Mas é por isso que eu tampei. Bruno, a peça não se usa assim. Ela não vai de cabeça pra baixo. Por isso ele identificou. Eu já tinha percebido isso, mas eu queria fazer a minha piada. Obrigado por estragar meu dia. Você viu o saleiro? Caraca, eu juro por Deus que a Samanta ia falar esse é o meu pedido. Que isso, amigo? Isso é um patinho, amigo. Caraca, olha o pedido do Vitão. É um dragão. Moleque, o pedido do Vitão vai bugar ali, ó. Olha que safado, cara. Filandão. Mano, é que vai ocupar o espaço todo lá. Olha lá. Misturou Lego com Tetris. E aí, Passini, sua vez. Minha vez. Agora que a gente terminou o pedido, ele tá sendo feito lá dentro, ele vai vir ali por cima, dentro de uma caixa de Lego, ele vai descer a esteira e será servido pelo Roberto e a Roberta. Tudo bom? Não me cumprimenta. Tudo bom? Beleza? Que linduchos que eles são, cara. Eles tão dançando, mano. Ele tá avisando que o rango tá pronto. Comida tá pronta. Pô, muito irado, cara. Eu tô aqui apaixonado, mané. O nosso vindo lá. Agora, seria coincidência que o nosso veio verde e amarelo? Olha aquele aqui, ela vai entregar, ó, ó. Ó o Roberto. Pô, o Roberto... Que isso, cara. Pô, muito obrigado, Roberto. Você é um campeão, cara. Uuuuh. Aqui o desenho do Vitor. Lembra que ele fez aquele troço gigantesco? Ó, tu pega aqui... Tô fazendo m****. Tô fazendo m****. E aí tu pode fazer assim, ó. Aí encaixa e pronto. Tua comida tá servida. Ah, assim mesmo? Agora, gente, olha só o que que eu construí. Veado xirudo versão megazord. Em pé. Ele é um megazord. Ele ficou em pé, em duas patas, e ele enfrenta os inimigos. Olha aqui. É o veado xirudo. Amiga, um veado xirudo pra você. Presente? É. Você quebrou o veado xirudo? Vamos comer. E aí a gente continua na LEGO House porque agora vai ter competição. Aqui na LEGO House vamos construir uma porrada de coisa e competir. Vem comigo. Eu vou deixar o nosso veado xirudo aqui. Bem na entrada. O veado xirudo. Ele talvez fique aqui durante 45 segundos. Mas quem sabe um dia ele esteja aqui. Você vem aqui, ele esteja aqui. Você tira uma foto com o veado xirudo. Ele vai tá aqui esperando por você. Eu acabei de ver uma cena onde uma criança simplesmente pegou a construção dela com a boca, arrancou a peça e cuspiu ali dentro. Crianças sendo crianças. Ou seja, a gente também pode. Cada um tem que construir um carrinho agora pra atravessar o buraco. Ele tem que descer a rampa e passar pelo buraco. O Passinho vai mostrar pra vocês o percurso e vambora. Valendo. Todo mundo construindo. Vai. Tá fazendo aí, Vitão? Tô montando o meu carrinho. Qual vai ser o nome dele? Carrinho. O meu é o Relâmpago Manguinhos. Qual vai ser o nome do seu carrinho? Carlinhos, não. Ah, é o Ricardo. Ah, gostei, moleque. E o seu, Bruno? Wagner Moura. Só falta você dizer pra gente o nome do seu carrinho. Herb. Tá nascendo o meu carrinho. Chamado carrinho. O nome do teu carrinho é carrinho? Sim, carrinho. Bem, bem inovador, né? Eu gostei. Obrigado. Bruno. O que é? Pô, o Bruno tá fazendo um Megazord, mané. Ah, olha. Peraí que eu desmontei meu carro pra fazer uma versão melhor. Boa, Samanta. O importante é sempre evoluir. Isso, amigo. Não, 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 não. Para. Sai, sai, sai. O meu amigo é um transporte público. Caraca, moleque. Capacetes bolantes, que irado, tá? Acabou, Samanta? Acabou. Ok, carros estão prontos. Olha o meu. Eu pensei, Pacine, em toda a aerodinâmica, olha só. Aqui o ar vai atravessar, vai chegar por baixo e aí vai travar. Aqui eu fui meio burro, né? Eu deveria ter travado. Mas aqui o ar vai fazer assim, ó, vai vir pra aqui, e aí ele vai ir muito rápido. Por isso que temos quatro rodas pra ampliar o alcance. No meu eu pensei no seguinte, a cada segundo que passa eu vejo uma peça nova maneira, eu boto. É verdade. Você construiu um carro de backup porque vai quebrar agora, né? O meu aqui, eu já pensei o seguinte, ele vai virar dois. O objetivo aqui é descer ali, passar pela buracola da morte, que é desse lado de cá, ó, vem cá. Tem que atravessar aqui. O objetivo é passar. Se alguém passar, ganha. Vamos começar com o plano da Samanta. Vamos lá, hein. Quem é esse, Samanta? Quem é ele? Quem é esse? Herb, meu lego turbinado. Vai. Um, dois, três, e... Vai! Ah! Acidente. Foi quase, tá? Foi quase, você viu, né? Foi quase... Olha, a situação ficou um pouco... Um pouco quebrada. Quem é o próximo? Pode ser eu, pode ser eu. É a vez de Bruno Correnga. Ah! Ah! Se eu não tivesse ido reto, teria. Moleque, foi quase. Foi quase, foi quase. Agora quem vem aí, ó, são os Ricardos. Ri-car-dos. Ah, tá. Ok. Vamos lá, é a vez de Marcel. Vamos ver se vai. Um, dois, três, e... Vai! Ele conseguiu! Por causa eles morreram. Moleque, teu carro virou assim... Meu Deus do céu. Mas eu... A meta foi cumprida. Ponto pra Marcel. Ponto pra Marcel brabo. Vitor. Boa. É seu momento de brilhar, amigo. Nossa, eu acho que o Relâmpago Manguinhos não vai mandar tão bem, galera. Eu acho que ele ficou pequeno demais. Marcel deu show com um carro gigantesco. Eu não sei como montar de bola. Moleque, teu carro era disparado, o que eu menos achava que ia conseguir. Vamo lá, é a vez de Vitor. Um, dois, três, e... Vai! Uh! Bateu também. Foi muito perto. Bateu na trave. Bateu na... no poste! Vamo lá. Um, dois, três, e... Não valeu. Eu tava distraído. Aí, mas ele quebrou pouco, tá? Os meus pilotos estão vivos. Que era o importante. É verdade. Os meus pilotos sobreviveram. E o meu que nem saiu do carro? Eu montei uma estrutura onde eles ficaram ilesos. Então tem que respeitar. Claro que não. O Marcel, todo mundo morreu, mas ele ganhou. E aí, o que que é mais importante? É verdade. Todo mundo morreu. Você tem um bom ponto, cara. Em nome do esporte. Então, o campeão é... Marcel, com o carro. And the Ricardos. Ricardos. Foi o vencedor. 1 a 0, o Marcel tá ganhando. E agora vai ser corrida? Corrida. Mas é o mesmo carro. É o mesmo carro. Quer dizer, se eu conseguir montar igual eu montei antes. É hora da corrida. Como o Marcel ganhou a primeira, ele tá fora dessa. Coloca os carros. O do Bruno quase não cabe. Peraí, deixa eu colocar no meio. Vitor, Samanta, Bruno, Felipe. 3, 2, 1, valendo! Uh, 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 uh. Não! O Bruno ganhou! O Bruno ganhou! Não, não! Eu parei! Teve erro! Pera, pera, pera. Isso foi injusto! Pera. Olha só, o meu carro foi prejudicado. Aí, aí o Bruno. Mas olha o meu carro ali embaixo. Não, pode deixar o trem de louco, cara. Não, mas o meu carro não pegou, amigo. Foi o Bruno, gente. Foi o Bruno. Que coisa, né? Ele bateu em mim e me atrasou, mas foi o Bruno. Pois é, é muito injusto, porque o meu carro bateu na parede e por isso não ganhou. O meu carro ia ganhar. Relâmpago Manguinhos foi o campeão moral. E eu fui o campeão de verdade. Isso foi o que eu consegui fazer de volta. Disputa dos derrotados, hein. Pra ver quem é o maior derrotado de todos. Vai! É a cabeça! Olha isso! Ganhei! Caral, cara, inacreditável. O Felipe! Olha só, a cabeça do boneco saiu no meio, cara! E olha isso! Felipe, a gente tem que disputar eu e você agora. Vai ter que ser. Vem. Samanta, vai... isso, cada um num canto. Você não sabe que isso não é um canto, o canto é um... Preparada? Foi! Ah! Que isso, gente? Ganhei! Não, isso não é justo! O negócio me trapaceou aqui! Ganhei! Não, não, não! Mentira! Não, não, não! De novo! Eles montam pra gente um setzinho com só seis peças de Lego. Seis peças de Lego, iguais, idênticas, vermelhas. É possível fazer quase um bilhão de combinações. Ou seja, eu agora vou ter uma combinação que só eu vou ter na história da humanidade. Eu escaneio e ele vai montar pra mim aqui, ó. Felipe, ela vai fabricar, vai fazer. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Pronto. Essa combinação aqui só eu tenho no mundo. Ih, igual a minha, sacanagem, imagina. Imagina, idêntica. A minha é 368 mil. Boa, moleque. A gente leva pra casa as seis pecinhas pra montar o meu setzinho e eu vou botar lá na minha coleção de Lego. Isso é a máquina que produz o Lego, tá? Aquela é a matéria-prima do Lego, o plástico, que desce. A máquina produz e sai lá, mostra lá saindo. Isso é so cool. Agora a gente vai fazer compras, porque a gente ainda tem a Legoland pra ir. E essa vai ser imperdível. Vambora, vem comigo. Uuuuh, thank you. Eu ia comprar, então eu tenho uma. É um Lego exclusivo que só vende aqui. Você não consegue comprar isso online, não consegue comprar em lugar nenhum, só nessa loja. E é a Lego House. Thank you so much. Você é um bom. Olha isso, eu já tinha selecionado pra comprar. Então eu vou comprar essa de baixo aqui. Thank you so much for everything. You were amazing, an amazing host for us and guide. Thank you very much. And I'll just grab one for... Gabriela, thank you so much for everything. A Zamazinho, oh my God. Dory. Any furry. Any furry. Moleque, esse tem que ser um encerramento do Lai 5, né. Faz de no carro. Aí vai, aí vira pro lado, assim, a estrada. E cá estamos nós, na Legoland! Na verdade, em frente ao castelo, onde a gente queria ter ficado. Que é um hotel que só abre no verão. E como vocês podem perceber, tá no verão. Olha aqui as nossas vestimentas. Opa. Temos aqui um dragão, o nome dele é Alfredinho. Cá tem um estalagotite no dragão. Que isso? Não tá chovendo, só tem... E é de Lego, cara. Não, olha aqui, olha aqui, pertinho, sério. Ah, é, amigos sopram água na cara dele. Cê nem sabe se era água. Não. Não, podia ser urina de corvo. Ou de dragão. Então a gente vai entrar na Legoland e nós vamos explorar esse lugar. Só que tem um parêntese, a Legoland está completamente fechada durante o inverno. E sim, eles vão abrir só pra gente. Não, os brinquedos não vão estar ligados. A gente não vai poder entrar nos brinquedos, mas a gente vai poder se divertir do nosso jeito. Olha lá. Olha como é que sobe nisso, cara, hein. Dá uma olhada. Vem, vem pro lado de cá, que agora eu vou pro lado de lá. Eu queria saber quantos que precisam pra me levantar. Pô, agora eu tô curioso, Maré. Tá muito gelado. Tá gelado um pouco, caceta. Não, pode ter que ser pra levantar só o Bruno. Só eu, só eu. Ué, gente. Samanta, agora vai pra lá. Meu Deus, vou cair. Pô, é. Ah, qual é? Meu Deus, tá muito gelado, cara. Meu Deus. E você... Eu tentei ainda. Aí, isso é mais divertido do que eu pensava, tá? Ô, 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 ô. Vai, vai. Meu Deus. Ah, o Bruno tá fazendo força. Ah, safado. Ah, ai! Caraca, moleque. Aí, só que eu caio. É mais legal do que eu imaginava, moleque. E agora? Alguém vai descer, né? Eu caí igual um saco de mer... Coruja! Vamos pra Legoland. Vem comigo. Entrada da Legoland e logo na coruja. Isso é um sinal. Ah... Olha o sinal. Coruja. Um sinal de quê? Vocês foram pra Legoland no inverno e encontraram ela fechada. Isso é um sinal de quê? Que isso foi uma boa ideia? Tudo aqui é feito de Lego. Eu, inclusive. Eu achei que alguém fosse me pegar, me carregar, mas ninguém tinha... Todo mundo virou Lego, cara. Vamos botar ele ali. Ô, Bruno, eu juro que eu juro. Pegou. Olha que ele quer botar ele. Meu Deus do céu. Bata ele sentadinho aqui. A barriga dele tava fora. Ai, meu Deus. Ele voltou, né? Ele voltou. Eu segurei ele pra eu tapo... Amigo, me desculpa. Não consegui te segurar. Cara, sério. Eu juro por Deus. Eu tô me sentindo um ator da RedeTV. Ele não quer dizer que é humilhante ser um ator da RedeTV. Apenas algumas cenas que acontecem se tornam um pouco cringe, talvez? Todas, no caso. Eu quis dizer que é humilhante ser um ator da RedeTV. Ele que tá falando. RedeTV? Não, me contrata. Nem tem ator na RedeTV, cara. Eles nem fazem novela. Oi, eu sou Bruno Correa, e isso é Los Cinco. Peraí, peraí. Olha a Morsa correndo. Agora sou eu, hein? Pô, olha aquele maluco ali sentado, mané. Esse aqui é o tio... tio Gertrude. Ele tá com sono. Ele tá, Tadinho. Ele tá dormindo aqui desde 1958. Vai assistir o Brasil ser campeão mundial. Bilone. Adormeceu. Era verão. Era verão. Era verão. Vamos continuar. Trator Realistic, de 18 a 24 anos. Cara, extremamente realista, cara. Tá vendo? Incrível. Olha, cada detalhe. Até a textura. Tô impressionado com o Lego de toalha ali dentro. Peraí, cara, olha quem tá ali. Quem? Ele. É ele ou não? É ele mesmo. É ele mesmo, né? É um dragão, na verdade, mas a gente pode... Que dragão? É um brotossauro. É um dragão, gente. É um brotossauro, Samanta. Pelo amor de Deus. Bruno, quem é esse? É o Michael J. Fox. Isso, é o Michael J. Fox. Ele é o... Eu sei quem é ele. É o... Caraca, eu realmente sei. Que ódio. É o Thomas Edison. Claro que não. Quê? É o... Qual que é o nome dele? Caraca. Thomas Hobbs. Não, 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 não. Faz o Wolverine. Ed Murphy. Isso! Ed Murphy! É o Ed Murphy. É o Ed Murphy naquele filme lá. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Isso! Hugh Jackman. Hugh Jackman fazendo Canguru Jack. Canguru Jackman. Bom, só pra constar, é o Hans Christian Andersen, tá? O autor da Pequena Sereia. Parece que o Hans Christian Andersen tá pegando na bunda do Felipe. É, então eu realmente não sabia. Sabe o que que tem aqui atrás de mim? Quem? O Vitor. Não, mentira, não era isso. Ah, seja bem-vindo ao Legoland. Sabe o que que tem aqui atrás de mim? As mini-cidades. São famosas. Muitas fotos viralizam das mini-cidades feitas totalmente de Lego. E a gente vai visitá-las porque essas estão expostas. Cansei. Meu Deus, não, Bruno, não! Cansei. Eu vou te salvar, Bruno. Não, me deixa aqui. Bruno, eu vou te salvar. Me deixa aqui. Bruno! Não, você é muito pesado, fica aí. Pra você que sempre se perguntou como será que eles limpam o diabo do Lego, ele tá lavando lá, ó. Ó, 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 ó. Essas peças são coladas. Ah, claro que são. Claro. A gente tirou foto naquela curvinha ali, ó. Exatamente naquela curvinha a gente tirou foto. E ali foi aquele restaurante que nós passamos frio. Aqui é a parte dos animais. Olha um aqui. Chama de animal, é esse animal. Aqui é a área do safari. Então vem pra cá, Pacínio. Isso aqui vocês vão ver, ó. Você pega um carro. E o nome do carro é Simba, olha lá que bonitinho. Cada carro tem um nome. E aí você vai pelo safari vendo os animais. Então tem guinu, que eu odeio porque matou o Mufasa. Mas você sabia que o Mufasa já deve ter matado muito o guinu. É verdade. Aí você tem um bom ponto. Tem gorilas, bilunes. Tem avestruz, tem flamingos. Elefante, flamingos. Tem um homem passando com um trator. Trator realista. Agora a gente vai na mansão assombrada. Mas antes, eu vou fazer xixi. Não vem comigo. Estamos na entrada. Parabéns, Bruno. O Bruno pegou uma peça cheia d'água e virou em cima de si mesmo. Água com um pouquinho de limo também. E essa é a calça que eu vou embora. Boa, moleque. Estamos na frente da mansão assombrada. Que obviamente vai estar desligada, mas a gente vai entrar. Então vocês vão ver os bastidores que vocês jamais vão poder ver na vida real. Vocês vão ver aqui. Bela construção, Bruno. Boa. É um fantasma dos Simpsons. Ahhhh. Entendeu? Fez merda. Eu fiz mesmo. Não era pra ter caído lá de fora. Tinha que ser. Vem. Peraí, peraí, peraí. Primeiro o Marcel. Tchau. Ih, rapaz, tem altura mínima. Ahhhhh. Vamos ver se o Marcel consegue passar. Ahhhh. Moleque. Gente, cadê o Bruno? Olha que legal. Perdemos o Bruno já. Cada um pode pegar ali um... Um chapéu. Uma bengala. Oh, o Fred Mercury. Candelabro. Fio desencapado. Pessoas que vieram. Drácula, Frankenstein. Pessoas que vieram. E a mulher de branco. Eita, olha só, rapaz. Vazou aqui, ó. Ô, Bruno. Radioativo vazou, pisaram e entraram. E aqui dentro nós temos o Gandalf. Ou o Dumbledore. Ah, pode ser também. Tem o basilisco também. Aaaaaaah. Tudo bom, gente? Você viu que eu continuo e não aconteceu. Eu vi, muito obrigado. Legal. Eu nem tomei esse susto, não. Fica a merda. Caraca, mano. É, é ele mesmo. Começa ali, vai até ali. É, o basilisco. É, o basilisco. É, o basilisco. Não sabia que tinham te homenageado aqui, não. Mas, gente do céu, a bicha não acaba nunca. Caraca, Marcel. Aqui é a área que ninguém vê. Olha ali. Aqui tá vendo. É, tipo, alguém vê, porque tem carro ali. Aqui é a área que ninguém que paga ingresso pra ir no parque ver. Pô. Ali. Ação. Aqui. Aqui. Ação. Ação. Ah, então é assim que rola a parada. Olha aqui, olha aqui. Aqui é a água? Sim. Normalmente você não paga água lego, certo? Oh, sim, sim. Mas porque tem que ficar fora do parque, então, por causa do weather e tudo, para garantir que pode durar o tempo possível, então precisamos usar a água. O que acontece se você paga um pedaço no lugar errado? Você não paga um pedaço no lugar errado, ok. Não, não, não. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. É fácil retirar com a água? O mais tempo que você espera, o mais difícil é isso. Como se você paga algo errado hoje e vê amanhã, oh, é ruim. Então você pode retirá-lo, mas se uma semana passando, então você precisa usar as ferramentas de poder para... Uau. Sim, sim. Então essa aqui é a Lego House que eles estão construindo. Vai ser, obviamente, enorme. Eles estão montando em 10 partes diferentes e depois vão juntar tudo. Então dá uma olhadinha aqui, ó, em detalhes. Olha aqui, olha aqui. O Lego tem seu próprio software de 3D, ou seja, eles criam tudo dentro do próprio programa deles. Ele está terminando de construir a Lego House aqui, fazendo o design dela, cara. É muito legal ver as coisas nascendo. É tipo você, sei lá, ver seu pai e sua mãe criando você, tá ligado? Não. Não, acabei de roubar. Mentira, eles me deram. É uma construção original daqui, né? E eu achei super a ver. Vai virar um item de coleção, afinal, ninguém mais vai ter um desse. E é um trator assim, como é que chama isso? Uma empilhadeira? Uma empilhadeira, né? Espreguiçadeira. Isso, uma espreguiçadeira, que tem tudo a ver com a Legoland, ou seja, bastidores, aonde leva. Cara, eu vou levar isso com muito cuidado, eu vou embalar com muito carinho e vou criar um display lá de colecionador para mostrar dentro da minha casa. diretamente da Legoland, algo que eles fizeram e deram pra mim. Eu tô feliz. Iiiiii. É isso, gente. Infelizmente, nós viemos na época errada, mas eu quero um dia voltar aqui, no verão, para poder ir em todas essas atrações. E se você tiver a oportunidade, venha, porque parece ser absolutamente incrível. Olha o Bruno. Tá molhado. O que a gente faz quando as coisas estão molhadas? Quando as coisas estão molhadas, a gente seca ou não senta, porque senão pode molhar o bumbum. Depende, tem coisa molhada que dá pra sentar assim. Ai. Chegou o momento mais desesperador e aguardado dessa viagem. O momento em que nós vamos fazer o que eles chamam de winter bathing. Ou winter swimming, depende. Que é basicamente mergulho ou nadar no inverno da Dinamarca. Vambora. Preparados, galera? Não! Cadê a animação? Não! E quem faltava, olha aí, o... Que isso, Bruno? Que? Você tá indo mergulhar ou pra um fim de pôr? Você não imagina como eu tô aqui de baixo. Não, é, por favor, vai um pouquinho pra fora e mostra, abre. Você quer já? Ah, você quer revelar lá? Então vamos revelar lá, vamos revelar lá. Vamos ver o que vai ser a experiência, cara. Eu tô, olha... Eu sou de suga, cara. É o momento mais aguardado. É o momento mais aguardado. É o momento mais aguardado. E vai ser também o último momento de Lois 5 na Dinamarca. Ah, pode ser. A conclusão, a finalização de Lois 5, Dinamarca vai ocorrer agora. Tá preparado pra isso? Não! De jeito nenhum. Nem f***. Então vem comigo nessa aventura. Esse é o visual. Esse é o visual. Ah, gente, tem uma pessoa aleatória ali fazendo stand-up paddling, cara. Não é possível. Cara, lembra do balão, cara, no México. Cara, aquela pessoa ali, é só ela cair que ela congela, mano. Mas pensa que ela tá em cima. Ela não tá dentro. Sim, mas se ela trupicar e cair... E tem um expert aqui. Can I show you? What's your name? Klaus. Klaus, nice to meet you, Klaus. So you're the expert in... Is it called winter swimming or winter bathing? You can call it winter if you want. We do bathing. Swimming in the winter takes too long time. It's too dangerous. Oh, right. The colder the better. So is it dangerous? No. Not at all? Not at all. It's cold. It's cold, that's all. And how long have you been doing this? A few years. A few years? So I'm the, what do you call it, boss of the club down here. Awesome. So we have 700 members. Wow. And we all enjoy getting in the cold water. Okay. Is it true that it fills your brain with hormones like adrenaline, dopamine and all the other hormones? It has the same effect as running a marathon, doing a hard workout. It has positive effects for depression and, you know, we have all sorts of people coming here with a frown because life is hard. Yes. But when they walk off the pier, everybody's smiling. Everyone. Let's, vamos, vamos, vamos ver se nós vamos sair sorrindo da água congelante. Vamos lá. And do you know the temperature of the water? Two degrees today. Two? And it's good. He said today it should be around 10 degrees. No, 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 no. Oh, nice. 10 degrees doesn't feel good. You have to be below five. Then you have this, I know it's hard to imagine, but it gets this extra chill, the extra bite in the skin. And that releases all the endorphins you want. That gives the mental pump you need. Two degrees, okay. Let's do it. Yeah, it's cold here outside. Like, like, the challenge has already started here outside. We're already in cold, we're already in cold. Look at Samantha. He said that with two fingers, people count 10 to 1. Like, regressively, they're out. Can I count 3 to 1 instead of 10 to 1? Like, 3, 2, 1. We're not jumping in, though. No. Oh, no? Everything you know about getting into the cold water, everything you fear about getting into the cold water, is what you're going to love. So you go in very slowly. Oh. Focus on your breathing all the time, because you will get the natural, just breathe through it. It's not Chibon. And then you go in. No Chibon. You can, but if you want to do it like we do it, and you get the positive. Yeah, the correct experience. No, 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 the correct experience. Then you go down on the, hold on to the ladder. Okay. And then you just stay in the water till here, until you can catch your breath again, regularly. All right. Just breathe through it, and when you can do that, get back out. It's not about getting it over with, it's about enjoying the ride. Okay. And it's a beautiful sunset right now. Amazing. Look at this, guys. Can I fly around? Yeah. Tô aqui com os meus Legos. Mentira, gente, é tudo toalha, roupa extra e tal. E ele falou pra eu não ir de calça térmica, ele falou pra eu ir de cueca. É, amigo. Acabei de me tocar. Eu não trouxe outra cueca. Olha como que ele tá vindo. É, ele tá vindo só com... Ele apercebido. Só com roupão. Ele é maneiro, ele é maneiro. É, existem algumas experiências na vida que são meio que únicas e que a gente lembra pro resto da nossa existência. Essa é uma delas. Essa é uma. Vivam cada momento do que a gente vai experimentar aqui, porque cês vão contar essa história por muitos anos, galera. É sério. Não vocês aí, eu tô falando com eles mesmo. Eles tão me ignorando completamente, eles tão preocupados com frio que eles não tão nem aí. Eu vou contar essa história pro resto da vida. Exato. Isso aí é o bucket list, famoso bucket list, né? Listinha antes de morrer, amigo. Coisas pra fazer antes de morrer. A gente jogou... Lista do balde. A gente jogou sueca na Suécia e agora a gente vai nesse... Exatamente. Nessa experiência. Cara, tu já ouviu uma coisa? Bucket list é lista do balde. É. É o balde. Você acha que é melhor sem o balde? Sim, eu garantei que é melhor sem o balde. Sem o balde? Sim. Ele garantei. Então, vamos descer. Depois de morrer, o que é a primeira coisa que devemos fazer? A gente vai descer? Não tem nada a ver. Você fica wet, você fica pôr, só relaxe e enjoy. A coisa, a coisa, a coisa, a coisa que faz isso, ou seja, pleturável, ou seja, eu nunca vou fazer essa coisa de novo. Ok. Sim. 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 Porque quando eu comecei, eu estava tipo, eu sou um cara, eu posso jumpar na água e ficar over com isso. Quando eu conheci uma velha senhora aqui, ela me explicou assim, take it easy. Take a breath, feel your body. Do you think you're addicted? Would you be willing to go, like, 3 months without doing it? Não, não. Eu fico grumpier, se eu não fico em uma semana. Quando eu comecei, and I went in the water, and I loved it, and I went for the next full year, only missing 2 dias. Oh my god. Brunão. Oi. Tá na hora de você fazer essa revelação. Ah, é na hora, né? Ok. Uhuuu. Que mandou o meu esconde, tá? Pelo amor de Deus. Além de pálido, completamente fora de ponta. Só o cojo na cara? Tá só na cara e no ombro. Tá meio frio. Ele falou, respira, sente o clima. Ele falou que é melhor que eu mergulhar de cabeça. Eu sei. Aqui é assim a minha toalha, né? Beleza. Meu pé. Eu não sinto mais o meu pé. Eu posso te dizer que a pior parte disso é o que você está indo agora. Porque quando você sai, você vai sentir ótimo. Esse é o máximo de frio que eu já senti na minha vida. Você está sentindo bem agora? Sim, sim. A melhor coisa que pode acontecer para nós é quando estamos aqui no winter, e tem tanta água. Temos que pegamos no água e depois vamos lá. Ah! Não sei lá. Continue respirando quando você está aqui. Eu posso sentir a minha toalha. Isso é frio, eu sei. E então, lentamente. Agora o termômetro fica abaixo. Não, vai ser frio. Mas é muito bom. Eu ainda estou na carreira. E continue respirando. É isso aí. E se você sente que é muito frio, então vai para trás de novo. É isso aí. E para os novos, mantenha uma toalha com duas mãos, se você estiver um pouco ansioso. Quem quer começar? Eu. É mesmo. Então, espera aí. Fala aqui todas as minhas palavras. É. Mãe, eu te amo muito. Eu garanto que você vai sentir tão fantástico quando você vai voltar. Eu acredito. Boa, son. Ai, mulher. Ai, ai, ai. Sanda aí. Sanda aí. Sanda aí. Sanda aí. Caraca. Sanda aí com orgulho. Eu estou confiado por ela. Eu estou com muito orgulho. Ela é foda. Eu estou muito orgulhoso, son. Eu estou com muito orgulho. Eu estou com muito orgulho. Eu estou com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Sim. Eu estou com muito orgulho. Eu estou com muito orgulho. Ebunho. Fala. Meu. Chworkodão. Fala. Fala. Basta. Fala. 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 Eu acho que eu frio. Ele está comendo. Bora, Filipão. Tu é pica. Gente, meu Deus também. Você consegue, você consegue. Vamos pular aí. Vamos pular aí. Vem correndo. Obrigado, Brasília! O que é que houve? Tá doendo minha perna. É, a minha também doou muito. Não, não, não. Não, não, não. É, sim, sim. Oh, meu Deus. Tá, deixa eu tentar. Cara, o meu pé tá doendo, esse é o problema. Mas o meu pé tá doendo aqui já. Tu acha zoado o seu plato ou acha que vai ficar bom? Eu acho perigoso. É? Eu acho. Mas eu posso ir de novo, certo? Ombro não. Hum. Mas eu acho que foi muito difícil. É porque você está ficando muito longe. A natural resposta é... Take a break. Isso vai de novo. Isso não vai de novo. Mas o que você tem... Boa, Brasília! Isso é uma boa coisa. Oh, meu Deus. Bravo! 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 Freak! Respirar. Respirar. And smile. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Agora sorri. Toma aqui. Toma qualquer. Toma qualquer. Muito bom, moleque. O que que você tá sentindo? Eu achei que fosse desmaiar. Eu achei que fosse desmaiar. Eu comecei... Eu comecei a ficar lightheaded, sabe? E aí eu segurei de volta. Mas... Agora... Parece que eu estou no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Nesse momento eu tô sentindo... Sabe, tá agradável. Não sente frio aí fora. Aqui não? Tô sentindo nada. Felipe vai, Felipe vai de novo. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Então não pareça, certo? Vamos continuar. Só tenha um plano antes de entrar. Um, dois, três. Um passo em uma vez. Continua. Continua respirando. Now the nuts... Olha que legal! Você está tão longe. Você está tão longe. Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Hum... Eu estou estando com o destino. Vocês são expers. Se você quiser fazer isso, você tem que fazer isso. Depois que você começa a se calçar. Porque, desde aqui pra agora, você tá relaxado. Então eu preciso fazer isso agora? Eu realmente quero. Quanto eu ir com você? Não, não. Eu tenho que ser capaz de fazer isso. Vamos lá, moleque. Tu consegue. Vai, Mik, você consegue. E isso parece estúpido, mas o clube é respirar. respirar, respirar, respirar. Porque isso evita o corpo de frisar. Vai, amigo. A gente confia em você. É agora, hein? É agora. O homem vai conseguir. Vai, 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 vai. Vamos lá! Uhul! Agora, pegue a towel, pegue a roupa secada. Você quer ir de novo? Ele ainda vai? Ele vai, ele vai. Vai, vai. E o parceiro também, mano. Olha, ele vai colocar as palavras aí. A água. Tem pequenos flocos de gelo, você sentiu? Mentira. Eu acho que não ficou bom, fica de novo. Ok, o frio passou. Ok, o frio passou. Isso é fantástico agora? Jesus! Talvez porque a água está mais gelada. Você pode sentir isso? É um prazer. Você está pronto para fazer isso de novo? Não. É incrível. O corpo começa a funcionar de uma forma que você nunca percebe. Cara, que sensação diferente. É difícil, quer ir, amigo? Vai lá. Guardou um momento especial para ir juntos? Juntis! O bom é, eu acabo antes. Um, dois, três e... Tô entrando no congelador. Não para, não para. Não para porque não acostuma mesmo. Parece que você é p*** de parar e vai acostumar. Tente os floquinhos de gelo. Got it! Só outra danadadinha. Pô, o Marcel está bem até. Vambora de novo. Não dá mais. Não dá mais. Mandaram montar. Ai! Ai! Minha perna está toda... Não, não precisa, cara. Não, não precisa sim. Calma, calma, calma. Espera dois segundos. Vai passar completamente o frio. Isso, respira. Já passou dois segundos! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Não foi, não. Está indo, está indo, está indo. Eu não... Meu filho desapareceu. Mas vai aparecer já, já. Não, eu imagino. Ai, eu estou tremendo muito, foi. Não, a sensação que estava ali embaixo... Nada em volta. Muito bom. Sério. Volta quem? Alguém tem que filmar, gente. Zepa, assina e tem que entrar para fechar com chave de ouro. Vai lá. Não diga isso. Eu estou considerando entrar de novo. Sim, faça. Vamos, moleque! Você acha que vai ferrar de novo? É a mesma sensação. É melhor a próxima vez. Agora você sabe o que está esperando. Então, agora é um problema. O que é isso? O que é isso? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Moleque, está tremendo muito aqui. Estou tentando estabilizar, mas é difícil. Maneiro. 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 Gente, vocês estão sentindo o pé de vocês mesmo? Tá tremendo muito. Eu faria isso de novo mais três vezes. Boa. Aí. Eu acho que nós encontramos o pé. Agora a ideia é voltar e voltar e ficar calmo. Ok. Porque é possível ter uma calma. Ok. E aí. Eles foram passear, gente. Tirar foto ali na beira do... Ah não, cara. Aquilo ali me irrita muito. Aquilo me irrita demais. Olha lá, até o velho ficou irritado. Viu, viu, viu? O velho ficou pistola com a mina correndo. Inaceitável, cara. Inaceitável. Inaceitável, cara. Mas aí, essa vista. Como eu amo fazer Los 5, sério. Vocês podem cantar o take de encerramento do Los 5, por favor? Não, porque a gente perde a monetização. Exatamente. E pode compor a música. Então, compõe aí, pô. Calor danado. A Dinamarca. E acabou o calor. Porque eu liguei o bar. E botei casaco. E ficou calor de novo. Vem gelo. Que eu não aguento fazer esse calor. Vem gelo. E passa pelo meu cabelo. Enquanto eu vou passando na estrada aqui na Dinamarca. Marca. Eu vou escorregando pela estrada. O que? O que? O gelo, pô. O gelo. Que eu não via, hein? Felipe. Oi. Encerre. Tchau. 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 Tchau.